Bom dia, colegas. Tanta gente a olhar para mim, intimida-me. Colegas, eu vou-vos falar da minha situação, está bem? Eu chamo-me, pediram-me que me identificasse, chamo-me António Moraes, sou professor no agrupamento de escolas de eixo, Aveiro, e agora tenho funções sindicais, sou coordenador da direção distrital de Aveiro, estou a tempo inteiro no sindicato. Bom, agora sim vou ler-vos o meu discurso, está bem? Bom, eu até há poucos anos atrás desconhecia certas partes do meu corpo. Quero dizer, eu conhecia-as, mas apenas por causa de ter estudado, quando era mais jovem, Biologia e Anatomia. Hoje conheço essas partes porque as sinto. Neste momento fala-se muito de emergências. Há emergência climática, temos agora a Greta Thunberg, deve ser por aí que está aqui em Lisboa. Temos a emergência médica, temos a emergência financeira. Eu também tenho a minha emergência particular, que é a emergência urinária ou mictória. Tenho um problema, como vocês já devem ter percebido, de próstata. Dizem que o melhor amigo do homem é o cão. De há uns anos para cá, o meu melhor amigo é uma casa de banho. Chegada a esta idade em que a casa de banho é o melhor amigo do homem, eu acho que era razoável que me dispensassem. Apesar do meu ar saudável, charmoso e apetecível, já tenho uma artrose no joelho esquerdo, cataratas no olho direito, duas hérnias abdominais e, obviamente, um acréscimo na minha próstata, no centro do meu corpo. São maleitas que me irão acompanhar até ao fim dos meus dias, mas se fosse possível ir com as minhas maleitas para outro lado, eu agradecia. E já agora, desculpem, mas tenho uma emergência.